Assim é o trio que cadernos do fogo em seu lugar. Sim. Está sendo a átipa de Taka村. Está sendo o plástico da Taka村, né? E quando você espere outra, sinto um desenho. ... ... ... ... ... O que é isso? Não são os engenheiros, mas não são os engenheiros. Para quem é que seja, é um ato de criação de criação. É claro que... Tivemos muito bem. Agora, vamos ver o que é o dia de amanhã. FUYAJIO. Parece que você está fazendo isso mesmo. GAMBLES? Não, mas você tem que ter a confiança de pôr. Eu... estou muito forte. Eu acho que é isso, mas eu acho que a Liza vai ter o cara. Eu acho que não é isso, mas... Vou te ensinar uma coisa mais importante. Quer dizer, você talvez tenha sabores de pôr com o peatinho do porquê, certo? É isso aí. Quando você mantinha o que você tem, você vai ganhar fonte. Não tem problema. Você faz a escolha um gol dele e você vai ficar com o ato. Você consegue sentar as coisas? Você consegue sentar as coisas que não há, mas o zuro... É isso aí que você espera... É isso aí. Bem, eu acho que você pode fazer o que é bom. Você acha que você pode ganhar. Você pode ganhar. Ou você pode ganhar. Ou... Ou... ... 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 Como é que? Você pode me arremessar. Você pode me arremessar. Entendo. Mas... você pode me arremessar com o caminho de um caminho de um caminho? Você pode me arremessar o Jôker e fazer um 5-card. Você pode me arremessar. Você pode me arremessar. Você não quer me arremessar. O que você quer dizer? Se você se torna com você, você não consegue ganhar. Você não pode dizer que você não ganha. Você disse que você não ganha. Ahahahah... Eu acho que você não ganha. Eu acho que você não ganha. Eu acho que você não ganha. Você não ganha? Você não conseguiu-me ver. Você não consegue ganhar. Você vai ganhar o nosso tempo ainda. Você vai ganhar o nosso tamanho do que você ganha. Você vai ganhar o seu服? Eu acho que você não tem o seu nome. Eu acho que você gostou do seu nome. Euřil ouviu que você gostou do seu tipo. O seu nome é rar para os seus novos. Então, se você quiser fazer 2x2, você pode ser um pouco de um jacete. O meu equipamento é o speedo. Eu não quero queimar isso. Eu sei, mas... Eu estou feliz que você me lembra. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Isso é o meu自然. Bem, se eu falar assim... Só um pouco... O quê? O P-90 e o P-57 é um ataque com o P-90, não é? Se você for um ataque com o P-90 e o P-57, não é? Se você for um ataque com o P-90 e o P-57, não é? Se você for um ataque com o P-90 e o P-57, não é? Mas... Certo, o P- geral está com o P-90 e o P-90, não é? Há um ataque com o P-90 e o P-90 e o P-90. Então, as outras coisas que não me importam, principalmente, nela, mas... É algo maior, né? Também. Bem, tudo bem. Tudo bem, mas, eu acho que você pode fazer ou não. É um pouco o que você está fazendo... Falei... Eu acho que está na caixa de um monte de descanso. E isso é legal... Lisa... Se você não me assustou, você vai me assustar? Eu acho que você vai me assustar. Você vai me assustar. Você vai me assustar. Você vai me assustar? Você vai me assustar? Você pode me dar uma mão? Eu vou te dar uma mão. Vamos lá. Sim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto